O que é o Nex? Por que você faz o Sarvajor? O que é isso? O que é o mundo? O que é o Sarvajor? O que você faz o Sarvajor? O que é que você faz? O que você faz? O que você faz? O que é que você faz o que você faz? O que você faz o que é? Qual que é isso? A gente moriu por pouco... Nessa parte, o alas vai menor. Nessa parte de uma área de um alas foi por parte dos complexos. Uma gente matando antes. Mas o que você fez, dos animais. E aqui você vai e a sua vida. E agora é o que nós vivemos. Eu também. Vamos sozinhos que você tem de morir. Mas... Há lá... Há lá... Há lá... Você... Você realmente acredita? Há lá... E... Há lá... Há lá... Há lá... Há lá... Há lá... Claro... Mas... Há lá... Há lá... Não precisamos de uma maioria falowar. Não precisamos de uma maioria que as alas... Há lá... Há lá... C—o que? O que é o homem? Eu pensei que era um homem que não era. O quê? Lex, o seu pai? Não. Eu disse que ele morreu quando ele morreu. Ele disse que ele lhe ensinou o artes? Sim, ele me ensinou sempre. Ele não é um homem. Não é um homem? Não é um homem? Não sei se, mas... Eu não sei se, mas... Obrigado a você. O quê? Você não é um homem. É um homem. É um homem.